Música Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque a pirinita não tinha ali. Mas era feita com um dos metros, na rua dos bambos, no metro zero.